Um nome precioso para mim Um nome que amarei até o fim Com sincero amor, com sincero ardor É o nome de Jesus, o Mestre Um nome precioso para mim É o de Jesus, minha vida e luz Por fé eu quero amá-lo até o fim Jesus, o Redentor, habita em mim Ao mencionar o nome do Senhor Meu coração jubila de amor Ó que comunhão, que consolação Eu sinto grande e gozijo Nome precioso para mim É o de Jesus, minha vida e luz Por fé eu quero amá-lo até o fim Jesus, o Redentor, habita em mim Perdão eu alcancei do Criador Por Cristo, meu amado remidor Que na cruz morreu Sua vida deu Pagou a Deus os meus pecados Nome precioso para mim Nome precioso para mim É o de Jesus, minha vida e luz Por fé eu quero amá-lo até o fim Jesus, o Redentor, habita em mim